Olá pessoal, vamos iniciar hoje uma aula de filosofia, do capítulo 3, com o conteúdo Organização do Pensar. Esse conteúdo vai da página 26 à página 30, tá? Para vocês acompanharem aí. Nós estávamos abordando, anteriormente em sala de aula, sobre a lógica. Sabemos que a lógica, ela é o estudo dos métodos para distinguir os raciocínios corretos e incorretos. A lógica, ela é uma palavra que vem do grego logos, que significa conceito, palavra e razão. Então, ela foi um dos fundamentos da filosofia, uma forma mais sistematizada, mais organizada de pensamento, tá? A partir daí, nós tivemos a organização do pensar. Eles já tinham uma lógica, já sabiam analisar fatos e agora eles tinham que organizar esses pensamentos. Quando nós falamos em organização do pensar, é possível pensar em bem e pensar em mal, não é? E para começar a responder a essa questão, é preciso considerar a existência de algumas outras regras do pensamento, além da lógica. E essas regras de pensamento que nós vamos estudar agora, é voltada para dedução, indução, análise, síntese e analogia. Nós vamos observar neste capítulo, tá? Que a importância da organização do pensamento é e quando ele precisa ser aplicado, tá bom? É isso que nós vamos analisar agora. Para iniciar, quando nós falamos em pensar, o que nós definimos com essa palavra? O que vem à nossa mente? Como que nós vamos entender o conceito da palavra pensar? Essa palavra, ela tem origem no latim. No latim significa pensare, tá? Que é a mesma coisa que pensar ou avaliar o peso de algo. É um processo mental que reside na mente humana, proporciona ao ser, modelar a sua percepção do mundo. Através daí, criaram-se então áreas que auxiliavam a organização do pensar, além da da lógica estudar em capítulos anteriores. Nós vamos entender o que significa, primeiramente, a dedução. A dedução, ela é um raciocínio que parte de premissas. Essas premissas seriam proposições, tá? Como verdadeiras, delas, decorrendo uma conclusão necessariamente verdadeira. Caminha do geral para o particular, ou seja, implica uma conclusão. Um exemplo de dedução é, se todo homem é mortal, e se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Isso é uma dedução. Já o outro método utilizado, é chamado de indução. A indução, ela reúne material observado, verificado e experimentando, e chega-se a uma conclusão geral. Ela apoia a conclusão. Um exemplo de indução é, se ferro, cobre e alumínio são metais e conduzem em eletricidade, então todos os metais conduzem em eletricidade. Além desses dois métodos, né, indução e dedução, nós temos também a análise. A análise, ela decompõe-se o todo em partes. Ela classifica, ela numera, ela define, ela pode estar conceituando, tá? A extensão de um conceito. É uma observação mais detalhada sobre determinada matéria ou assunto. Nós temos também, a síntese. A síntese, ela nada mais é que uma composição e organização de um material, que permite entender todo o processo de um modo mais criativo ou econômico. Ou seja, é a descrição abreviada de alma. Utilizamos muita síntese na língua portuguesa, análise de textos, né, de livros, enfim. Nós temos também a analogia. Esse método, ele permite explicar o que ainda não se conhece, pelo que se já conhece de algo ou de determinado fato. Ela é uma forma de analisar a relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Então, nós vimos nessa aula a importância da organização do pensar, o que é o pensamento e esses métodos que auxiliam, né, na prática. Ou seja, para ele ser aplicado. A dedução, indução, análise e síntese e analogia. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Gostaria que vocês fossem nas páginas 29, nesse exato momento, e página 30, tá? Façam a leitura das atividades. Façam a resolução das atividades. Estejam me enviando pelo WhatsApp, que eu estarei corrigindo para vocês. Obrigada e até a nossa próxima aula. Obrigada e até a nossa aula.